Olá pessoal, nós estamos aqui no Departamento de Polícia de Nova Iorque. Oficiais da Polícia de Nova Iorque nos receberam aqui e fizeram uma ampla apresentação sobre tecnologia, ações de pronta resposta, ações preventivas da Polícia de Nova Iorque, tida como uma das mais eficientes do mundo. A partir de agora, oficiais da Polícia do Estado de São Paulo, da Polícia Militar e da Polícia Civil, virão aqui para fazer programas específicos. Primeiro, Body Can, o novo sistema de câmeras individuais que os policiais de São Paulo vão utilizar exatamente como usam os oficiais de polícia aqui em Nova Iorque. Igualmente, os programas preventivos nas ruas, dia e noite, ações de tecnologia que nós agora, com a presença de policiais brasileiros aqui, vamos incorporar também na Polícia de São Paulo. Como tenho dito sempre, polícia, ações de segurança pública, prioridade no Estado de São Paulo. Razão que justifica a nossa visita aqui ao Departamento de Polícia de Nova Iorque.